O governador tem que mandar. Hoje teve um governador muito frouxo que não mandava e vira uma bagunça. Quem é que é o frouxo? Dá nome aos bois. Você que só tem coragem? O que saiu? Confúcio. Não mandava em nada. Entendeu? É frouxo. Confúcio é frouxo. Era frouxo. Confúcio é frouxo. Confúcio é frouxo. Confúcio é frouxo. Confúcio é frouxo. Se ele tivesse o colhão roxo e pegasse firme... Confúcio é frouxo.